E esse é meu protesto, a sua farsa verbal do problema que foi esquecido na final do nacional Mas eu não esqueço não, menino, fullstyle falino e é cômodo pra você Mano, eu tô mandando aqui a improvisação, a toma virgula faz diferença em sua rima não Eu chego aqui mandando, agora eu acabei de usar pra fazer a rima primeiro com o outro cabelo Então é uma virgula, então não pode crer, aqui tem os MCs, depois é a virgula, depois é você Porque isso é muito lixo, tem uma travada, pode fazer a língua até deu uma embolada Aí, ele tá lixo, mas você que tá perdidinho, quem é você? O Davi Luiz com o dente do Ronaldinho? Não tem nenhum dedo, mas aqui moleque, vocês não vão pagar o velhinho Acorda esses bagulhos, quando pega o microfone, fica reparando só na boca do homem Aí ele não é mágico, ele é um vacilão, ele não é um leão, nação ele tá mais pra vacilão Na moral, meu mano, a rima não é viagem, o meu rebelido, você não dá nem pra reciclagem Eu chego pra você mandado aqui na rima, na moral, meu mano, você não manda aqui de frio É, quem sou eu, mano, eu te respondo, aqui tudo bem E quem é você, os caras que vendem balafine lá no trem? É, pode falar, tá ligado que esse cara ainda tá ligado Aí eu posso vender vigue-vigue balafine ou chapõe, melhor você com 30 anos sustentado pela mãe É isso que eu te falo, ninguém mora do lado, que eu te cobre com uma rima lá de calma Aí eu falo, falo, vou apoiar de tempo, falar maluco que mora num apartamento Certo tio, vai ver esse vacilo, de manhã esse cara tá sempre comendo chucrinos Vou falar o bagulhinho aí, vai falar com o Perfeito E não vai ладно valor, é lá meu mano, é a história Caraca Bão, 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 bão Bãochae, vamo lá, vamo lá, famílião Bão4 lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá sabilão Barulho pras vagas do crack do LP M carbone, vamo lá CLP Mbrino pro mondo Bom, vamo lá do ZK Do zero crack do LM Santo, do ZK começa Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver Tiraram agora, né? Esse molequinho de lado De rato, louco Aí, aí Tá falando, cachorro? Tá falando pra viço alto aí, rapaziada Aí, falei de maconha, falei das minhas pontas Aí, quando for você que paga essas contas Vai ver, então, cê fala de champanhe Mas não fala quando quem paga porra sua mãe Na moral, meu mano, na rima cê não aparece Cê é tão ruim no que cê faz, que se comprar um anão, ele cresce Eu chego pra você pra tratar a reclamação Tá ligado, né? Não fala da minha mãe que por ela eu ralo até o couro Diferente de você, que eu não nasci em berço de ouro, aí Mas se puder, fique a rua meu domínio Diferente de você, não tô privado de filho em condomínio Aí, eu nasci em berço de madeira, ô seu otário Mas ele virou ouro com o suor do meu trabalho Tá vendo? Tá vendo? Parou em apartamento e eu paguei conquistado Cê não pagou, falou, pai Quem pagou a vida foi o seu papai Quem que falou aí? De ser quatro balas nessa sessão Cê tá num palácio, mas não é você que paga, vacilão O que? Olha lá meu balo, o que paga é a rap balo Não importa o que ele é, não importa que você não manda rap Eu chego pra você e eu falo que eu sou esperto na moral Não tô ouvindo alguma coisa, eu diria pra cá Agora eu falo uma parada Você fala tudo isso, mas todo mundo sabe o que você não fez nada E hoje aqui a sua casa não cai É muito fácil assumir o reconhecimento que ganhou com seu pai Pra começo de conversa, trouxa, nem pai eu tenho Então eu vou te mostrar como eu faço no desempenho Eu trampo desde os 15 anos, você tá moscando Enquanto eu tô trampando, você tá lá vendo o desenho Pô, 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 pô Pô, família, vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho pro 2K e pro Jaspion Barulho pro 2K e pro Jaspion Barulho pro 2K e pro Jaspion Barulho pro Klock pra limper O que é isso? Faz ó, double 3 aqui, double 3 aqui, cada um Entendeu? Esqueceram de uma dupla, não sei como Coloca um double 3 aqui, um double 3 aqui Quem da dupla vem pra cá e vem do PA ou pra cá Não vai aparecer Vai aparecer De a pouco aparecer Já tem outra base Tem outra base Tem outra base Tem outra base